É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida é eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Queridos amigos e amigas, Jesus acabara de comentar com seus discípulos, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Eles não alimentam ilusões. Sabem que o mestre vive pobremente, não possui bens materiais, não paga salário. Pedro, representando os demais, quer saber qual será a situação dos que deixam tudo em vista de assumir as exigências do reino. Jesus conta a própria experiência de vida. Deixou sua família de sangue, mas tem uma família bem mais ampla, unida pelos laços da fé. Não tem uma própria casa, porém, como missionário do reino, está sempre em casa. Não lhe falta um alimento, nem roupa. Na nova sociedade, sem desigualdade, nem opressão, haverá afeto e abundância para todos. Neste mundo, os seguidores de Jesus terão sua recompensa multiplicada por cem, acompanhada de perseguições. E no futuro, herdarão a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, exemplo perfeito de realização da vontade do Pai. Completo desprendimento. Não tem onde reclinar a cabeça. Não tem casa para morar. Mas em qualquer lugar, está na própria casa. Porque Ele é missionário do reino. Amém. É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia